As mudanças no corpo durante a gravidez Então gente, estou grávida de 31 semanas E hoje eu vou mostrar um pouquinho das mudanças do meu corpo Pra quem não sabe, sempre foi um sonho pra mim ser mãe E eu sabia que o meu corpo ia ter muitas mudanças Durante a gravidez eu engordei 11kg Eu sei que vai engordar um pouquinho mais até o final Ganhei algumas celulites na região aqui da barriga E surgiram algumas estrias também na região aqui do bumbu Algumas gordurinhas a mais, como vocês podem ver Tenho a câmera pra mostrar bem de perto Algumas mudanças que mais me incomodaram Que foram as estrias, as temidas estrias Essa região aqui foi a região mais afetada Como vocês podem ver, estão surgindo estrias bem vermelhinhas E bastante celulite também E as estrias foram dos dois lados Aqui também eu senti que várias regiões escureceram bastante Na barriga, como eu falei pra vocês Eu passo muito creme desde o primeiro mês que eu descobri Então não tive estrias E já está começando a aparecer essa marquinha aqui E quero lembrar, gurias, que não é um vídeo pra gente se comparar Cada grávida é uma grávida Cada corpo é um corpo Só quis mostrar a minha experiência pra vocês mesmo De algumas mudanças que eu tive E assim, tenho certeza que depois vai mudar muito mais Depois que eu ganhar a Bela E como eu falei pra vocês Realmente eu não me importo com isso Acho que a gente tem que sim se cuidar um pouco Mas faz parte do processo Então não dá pra gente ficar surtando com as mudanças no corpo Porque vai acontecer E eu sei que tem muitas revidinhas que também ganham estrias na barriga No peito E é um processo, né? Então não dá pra gente ficar se comparando Porque cada uma vai ser diferente da outra Então não dá pra gente ficar se comparando com as mudanças no corpo